Governo tenta conter perdas na reforma da Previdência depois do Senado reduzir a economia prevista em mais de 130 bilhões de reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já teria até determinado que cada bilhão perdido seja compensado no projeto do Pacto Federativo. Pois é, com essa decisão de uma parcela dos senadores de desidratar de uma forma importante a reforma da Previdência e usar a reforma da Previdência tão importante como um instrumento de barganha política, uma situação inaceitável num momento muito importante da nossa história, houve uma... toda ação, no caso da política, toda ação tem uma reação, mas nem sempre na mesma proporção. Agora, em troca de um ganho circunstancial ou de uma possibilidade de um ganho circunstancial, que são emendas parlamentares e também essa divisão do leidão do pré-sal, a parcela dos senadores colocou em causa uma medida ainda mais importante, que é o Pacto Federativo, que teria a possibilidade de aumentar os recursos destinados a municípios e estados. Uma troca burra, estúpida, inaceitável. Parece brincadeira quando a gente escuta uma notícia dessa, porque tem um problema nítido de gastos públicos e ainda parece que tem gente que quer discutir coisas tão básicas como a forma da terra. Em finanças, para mim, são terraplanistas que falam que não tem problema de déficit público.